A Associação Nacional faz 33 passos consecutivos antes da espetacular finalização de Cristiano Ronaldo. Estamos a ver um vídeo que está a situar na internet e que mostra esta jogada impressionante, vista de cima e com uma velocidade acelerada. É João Moutinho quem começa esta jogada depois de um mau passo da mulher. A bola passa por quase todos os jogadores da Associação Nacional. A jogada termina com uma tabela entre Rafa e Cristiano Ronaldo, que a bola chega perto da área, mas ainda sai mais uma vez. Ao todo, são 33 passos consecutivos da Associação Nacional. Uma jogada coletiva que dura mais de um minuto. O que acontece já no tempo extra deste encontro à frente à Hungria é a jogada do 3-0 e termina também com uma combinação bonita entre Cristiano Ronaldo e Rafa. É Cristiano Ronaldo quem finaliza, contorna o guarda-redes com gargulados.